Música A Galeria das Flores mostra hoje os últimos lançamentos e novidades em objetos de decoração para residência e escritórios. São belíssimas peças em porcelanas, vidros importados, louças inglesas, ratã e cristais. Os proprietários aproveitam a ocasião para convidar os seus clientes e amigos para conferir também as novidades de Natal e Ano Novo. Galeria das Flores, a certeza do sucesso na decoração da sua festa. Música